Eu sei que eu posso, eu sei que eu posso Eu vou encontrar minha paz Você tem um sonho, mani A luta é grande Eu sei que eu posso, eu sei que eu posso Eu sei que eu posso Eu sinto a mais vontade de viver o mundo Conheci o que eu não conheci e provar de tudo A minha liberdade é melhor que tudo Ela me traz mais resiliência, eu nunca mudo Qual foi a última vez que se sentiu mais leve Sem conta pra pagar tudo que tá de cash Longe dos problemas, perto da sua mina Fora da sua bolha, não caia na rotina não E o pescoço humano tá na guilhotina Meu rap não é câncer, vício igual nicotina Eu corro do tempo porque me falta tempo, mudo o clima Sou a própria dopamina Pra deixar eles ligados eu rimo a cafeína O que não se aprende com a mente a vida mesmo lhe ensina Doutrinas, doutores, circo de horrores Somos malabarista em busca do equilíbrio total que se rufem os tambores Amores e metas Espanho os três coisas da vida Que demoram pra chegar Verdades, erros e valores São coisas e poesias Que vão te fazer mudar Um gole no fly horse Busca a paz e o love É o remorse Ela me ofereceu um chá Hoje não quero coffee Tudo peço com ele Tudo posso Minha hora vai chegar Então digo É tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Eu sei que eu posso Vou encontrar minha pai Você tem um sonho, man Eu sei que eu posso 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 Eu sei que eu tô